Chegou o aplicativo da Bonox, agora você pode comprar seus codiguinhos da forma mais segura, diretamente da palma da sua mão. O app da Bonox é tão simples quanto o site, você pode baixar ele de graça na Apple Store ou na Google Play. Não precisa mais dar um altitab para você comprar agora no PC. Já clica no link aqui na descrição, se cadastra na Bonox para você comprar seu codiguinhos, seja de jogo, seja de serviço, do que você quiser. Agora vamos embora para o vídeo, não esquece do like, beleza? E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Teamfight Tactics e dessa vez vamos ver o que a gente vai ter aqui, né? Vou até em Ruptura porque todo jogo é Biblioteca do Placídio hoje, tá doido? Ruptura, dá-lhe, agora a gente vai cair em algum lugar que ninguém sabe onde é. Meu Deus. Petricita reforjada, teve rework nisso aqui, tá? E a gente já ganha três componentes Insta, velho. Oh, beleza. Minha amiga... Pera aí, pô. Calma aí, jogo. Calma aí, vai com calma. Esse aqui era o que todo mundo ganhava 100 de vida, pô. Era uma merda. Agora ficou bom, pô. Três componentes Insta. Nossa. Pera aí, vou até botar uma música boa aqui para a gente dar uma animada. Pera aí, dá-lhe, vambora. Cara, a gente tem isso aqui, velho. Três, seis, nove, dez. Eu acho que eu não vou abrir mão dessa vez, não, velho. Eu ia lançar o Open Forte aqui, mas calma. Olha, quica, guys. É, quica do quica. Aqui não faz nem sentido não, pá Aqui a gente vai jogar full pra cima, véi O que a gente quer é lançar o 6 vazio insta Se eu pudesse dar um preleve agora pro 5, eu dava, véi O jogo te ama, mas não, peraí, pô Todo mundo ganha os emblemas lá É o jogo mesmo, véi Bota só o véio Vamos de dane-se, vamos de dane-se, né Chama aquele véu, véu aqui, ó Véu, 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 véu Cidadão vai que eu não, né Qual o ataque básico? E aí, foguinho, sobe, sobe, man, void Rapaz, tô tendo que ser, né Me acende, vida Véu no 2-4 Rapaz, te passar um véu aqui no próximo estágio, véi Aqui, ó, acabou, véi É, o... Usar a arruela logo em seguida e já de dale Tamo forte Se vier o primoramente caçadinho carry, você pega Pega ou nada, rapaz Nada contra, mas nada a favor também, tá ligado Aqui aí as caixas Se pá, caixa 3, tá ligado Na real, a gente vai jogar de Baron E aço do vazio, sim Provavelmente Xoginho, depois tá bom Vamos aí, nível 5, 10 de ouro Só os bonecons Ai, oi, a doxo Ai, oi, a doxo Ai, oi, a doxo Puxou jinguins, isso aqui não carrega, não? Ah, mentira! Que jogo safado, guys! Nossa, que jogo safado, velho! Eu vou te chamar de Samira, e ver se eu faço essa história. Invejoso de Ranker Hi-Ho. Mas vocês sabem que é só gameplay, velho. Só ia esperar, velho. Que Hi-Ho, rapaz! Vocês não viram lá, não? Eu tava esperando ela chegar com carinho. Eu comitei no começo do jogo. O jogo percebe essas coisas, pô. Nossa, se ela lutasse mais uma, dava. Mas acho que ela nem consegue lutar, mas não consegue. Não consegue nada. Ah, quero ter upado, eu acho, e tentado colocar o... E colocava o Zé Roelinha lá. Isso é de boa, velho. Tô suave, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá boa, eu gosto bastante dela. Cara, eu joguei uma, deu pra fazer o último 3. Mas não sei. Eles não começam a existir. Cara, a gente tá muito giga, velho. Tipo, aqui é upar mesmo, sem pena. Bota isso aqui, ó. Temos um arauto. No 3. Era pra ter um arauto no 2.6, tá ligado? Mas tá de boa. A gente vai até o 4.5 tranquilo, eu acho, velho. Tem que pegar uma gota agora pra ganhar mana. Acabou, velho. Teve buff no vazio? O buff foi no Maus Array e no Shogar. Mas no vazio, no geral, não teve. É só porque, tipo, eu que peguei um emblema cedo, já tinha um Rek'Sai. Então, por que não, né? É aí. Rolentei com carinho. Eu esperei com paciência no senhor. E aí, uma Kaisa no 2.5, velho. Último item da Kaisa Blue, Shogin. Kaisa não joga de Blue, não. Isso é bom. Ok. Isso aqui, ó. É uma gota aqui, tamo bem, velho. Dança no Shogin. Qual a mudança na Shogin? Ela já tinha mudado, mas, tipo, tava utilizável, né? Não, pô, tá bom. 30 de mana, 10 de ataque speed. 25 de AP e 5 de mana por ataque, pô. Tá muito bom. Melhoraram. Melhoraram. E aí, gente, que não é o terceiro, que podia te salvar e acaba sem ele. Sinto falta da espelha do vazio. Que música é essa? É Detonator. Ó, deixa eu mostrar. Essa música aqui que é boa. Isso é folclore brasileiro, rapaz. Escuta, presta atenção. Ai... Ai... A gente tá muito forte velho, não tem nem o que fazer aqui, só pegar uma chojinha aqui e acabou. Pézinhos virados pra trás, meu amor de São Paulo. Era Gota? Nossa, eu jurava que era BF, velho. Não, relaxou isso, pega ali. Eu jurava que eu tinha um BF, velho, viajei. Mas tá bom, desenho hoje aqui que eu ia fazer pra ganhar mais espaço. Tá safe? Não, tá safe. Tá safe ou não safe? Eu jurava que eu tinha uma Gota, velho. Eu falei, ah, não vou pegar a Gota, senão faça um Blue. É a Gripe, guys, é a Gripe. A Gripe faz isso com a pessoa. Cara, mas vazio tá do jeitinho que eu gosto. É o early game muito forte, velho. Se bem que assim, esse jogo é meio... Ah, tipo... Esse jogo é difícil, guys. Esse jogo é... Pô, é um jogo difícil. Não é um jogo... Ah, fácil. Não, é um jogo difícil. Longo rolei, pô. Tá aí, ó. Kaiça 1, pô. Vocês falam que eu tô dando high roll, mas o jogo não vai me dar uma Belvete no set, pô. Não vai. Ah, vazio. Sento falta de neite. O jogo não dá nada, guys. Só low roll. Só low roll. Ó, velho 2, velho. Vale a pena. Só low roll. Só low roll. Acho que aqui é 8, né, guys? Aqui é 8. 4 rodadas eu recebo mais outro, né? É isso? 1, 2... 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou receber mais 16. Aqui é só level up. Você vai comprar o boom da skin da Gwen? Ah, o dessa cor não. A tesourinha normal eu já tenho. É muito fofinho, né? Já que essa skin ficou da hora, velho. Não, a normal é linda, maravilhosa, velho. Pô, cara, eu não dou sorte nesse jogo, velho. Esse jogo é muito difícil, guys. Sem meme. Poxa, velho. O jogo não me dá nada. Olha a sada, velho. Não consigo... Não consigo ganhar, pô. Toda hora é isso. Não, vamos falar o quê? Ai, Deus, Raíro. Olha aí, Belvede 1 ainda. O cara viu o tamanho da cobra e saiu correndo, velho. Pô, velho. Caraca, velho. Solo roll. Complicado, guys. Complicadíssimo, velho. A gente quer a gota, né? É. Caraca, velho. Que jogo difícil. Não sei se você tá parecendo aqueles rap com esse visual. Eu vou botar uma música de rap aí pra nós, então. Pera aí. Vou botar um Tiagão, então, aqui pra gente poder ter o... Pera aí. Calma aí. Olha que o Tiagão é brabo, não é, velho? Vambora, então. Dá ali. Vai dizer que em dois rows eu acho agora... O boneco. Aí, viu? Caiça 1, velho. Caiça 2 aí. Ah, vai dizer que foi em Rairo agora por causa da Caixa 2. É isso? Ah, vai dizer que é Rairo. Não é Rairo não, maluco. Ah, vai dizer que foi em Rairo. Caraca, velho. Aí, eu perdendo aí pro Aferlius, pô. Aí. O vazio já corrompeu este lugar. Deixar o barão na backline mesmo, né? Não, pô. Pera aí, pô, guys. Ó. Vocês viram a partida inteira, pô. Vai dizer agora que foi... Ah, deu sorte. Onde que eu dei sorte nesse jogo, guys? Onde? Tem clipe aí que eu achei... Ah, podia ter botado o barão, o Arauto no 2-7. Onde? Tem documento assinado com autenticação de cartório? Não tem, pô. Faz clipe aí, faz clipe aí, faz clipe aí, então. Faz tudo, então. Desde o dia que você partiu... Pai, espera você voltar. Por que o Baron recuado? Porque ele fica cuspindo de longe e a gente gosta de ver ele. Vai botar ele na frente também que ele dá controle de grupo. Não tem mau tempo aqui não. O cara tá amassando a gente aqui, pô. O Baron fica atrás por causa disso aí. Que ele cospe lá na backline. O Action dá mais dano do que... O Action 2 dá mais dano do que a Kaisa, pô. É isso, tá tudo bem, pô. Tá tudo ótimo. O Tariki tancando mais do que coisa. O jogo tá te recompensando... Tá recompensando pra caramba, pô. Zero PDL. Ah, o Baron atrás é muito mais forte, guys. Eita poxa, eliminamos um cara! Tome! Bacana! Bepete pro Tariki vem, olha. Manuel, Manuel. Just adapt, Manuel. Just adapt, Manuel. Just adapt, Manuel. Só isso. Só o que eu tenho a te dizer. Hey, hey! Ho, ho! Me, 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 me. Tome! Me, 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 me. Janta ele, Barão. Homem. 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 Mata ele, barão! Ih, jantar. Essa mira tá fazendo areia. Mas o outro boneco não quer vir, deixa ela ir, pô. E tome targon! Trinta targon aí pra curar, véi. Trinta por cento de cura e escudo, véi. Just accept, aí chegou o Yasu. Estou só procurando um caminho pra fazer. Eu posso ser piedoso, mas Targon não é. Eu posso ser piedoso, mas Targon não é. Eu posso ser piedoso, mas Targon não é. O vazio já corrompeu este lugar. Acho que era... Shayna. Rapaz, agora a Kaliça brincou, viu? que para mim não é. Algum voluntário pra mergulhar no breu de uma tempestade de almas? O Pavel 3. Eu gosto desse shield Mas eu gosto do carinha do Zé Bicudinho também Eu vou dizer o Zé Bicudinho Porque se ele becar um boneco pra longe aqui da front line A gente chega na back, tá ligado? Deixa eu botar aqui daí, vai meu guerreiro Isso, manda esse boneco lá pra longe Mata nunca, Barãozinho, sinto muito Aqui a nossa única condição de vitória é roletar o boneco 1-3, tá ligado? Essa água ainda... Ah não, essa água ainda não A normal você pode comprar na loja Com a skin só... Ah sim, ela tá liberada Mas você tem que comprar O baúzinho lá, né? Abrir os baúzinhos Pra tentar achar ela Mas não é bem assim Sedenta não? Não, já tem pro soloxtack Soletabo é o Vete 2, né? Dei muito low roll nesse jogo Agora é só apanhar dos Targon aqui, o que é isso? Tava com o Freljord Acho que agora o Barão já joga na fronte E aí Só tomar essa minha lasta Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, não, velho, tomei da soraca, velho. Cara, olha o Action 2, que foi bicado na metade da luta, velho. Deu 5k de dano, pô. Félix tá forte de novo? Não, é Targon. Targon tá forte. Acho que aí a gente já começa a mudar as builds, né, velho, pra aquelas builds com quebra-guarda. É Targon e Emanador, velho. Todo round vai ser isso. Uma merda. Soraca, velho. Soraca tá insano, velho. Soraca com Emanador, né, velho. Muito rio. E o corta-cura não funciona. Vi uma Karma 3. Rapaz, uma Karma 2 ganha o jogo, pô. Precisa ser 3, não? O vazio já corrompeu este lugar. Olha lá, a 2 já tá destruindo, velho. Cara, eu vou abrir mão disso aqui, velho. Vamos buscar essa... O vazio já corrompeu este lugar. Tabelzinha 2. Agora já melhorou muito o nosso jogo, velho. Putz, era pra cá. A gente tem que bicar pra lá, ó. Se ele vier pra... Ah, ele vem pra cá. Dá ali. Ah, ele vem pra cá. Tchau, velhos. Tchau. Até amanhã. Vagabundo. Estou só procurando um caminho pra casa. Dois afelhos, ó. O roubado é Targon mesmo, velho. Ah, não deu tempo de virar ele pra cá. Olha o tamanho deste estilo, velho. Tu é doido, pô. Só acho que a Bavete 2 agora joga outro boneco. Top 2, velho. Já tá pago aqui, não tá? Não tá? Pega o 3 de certo. Ai, não veio, guys. Aqui, cara, guys. O boneco não foi pra lá, velho. Mas a Bavete, meu amigo. A Bavete jogou, velho. Nossa, é a rainha do vazio, maluco. Buscando um top 1. Ganhamos, gente. Oh, glória. Ganhamos. Oh, GG, deixa o like aí. Free BDL. TFT Premium, é verdade. Pior que foi mesmo. Foi lorou, lorou, lorou. Foi lorou, lorou.